Obrigado a vocês É que vocês sabem o quanto é importante Estar aqui representando essa banda Que mudou a minha vida, muita coisa E homenagem de novo pra ir Primeiro agora vamos de som Vamos lá então Porque é importante saber Que isso aqui A gente estar aqui agora reunido Nunca é tempo perdido Então quem sabe Canta com a gente Um minuto, uma geração Os dias Como agora Não tenho mais Antes do tempo que passou Mas tem um mundo Tempo É que estou E o tempo do mundo Todos os dias Antes de dormir Lembro e esqueço Como foi o dia Não tem sempre Enfrentes Não temos Tempo a ver Nosso Senhor Sagrado É bem mais belo Que seu sangue Amado E tão mistério E seu sangue Quer ouvir Seu sangue É glória com vocês Seu sangue 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 Veja o sol Dessa manhã Com cinza A tempestade Que chega É da dor Dos seus olhos A sangue Então me abraça A morte Me diz mais uma vez Que já estamos De instantes De todos Agora me ouvir Temos nosso próprio Temos Temos nosso próprio Temos Temos nosso próprio Temos Não tenho Medo Do escuro Mas deixe Os Acesa Agora E o que foi Escondido É o que Se escondeu O que foi Prometido Quem prometeu? Nem foi tempo perdido Nós somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Senhoras e senhores Aqui está O Marco Careca Vamos! 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 Atenção, senhor Roberto, se tinha me ouvido, senhor Roberto, por favor, aqui no palco do Flávio Mundo. Eu tenho um prazer mais uma vez dizer isso aqui com vocês, obrigado pessoal que estou aqui, obrigado pessoal que eu conheço, que eu não conheço também, vocês são todos lindos, maravilhosos, obrigado, vocês são demais. Obrigado minha prima, que veio lá do Espírito Santo, que está aqui, obrigado. Obrigado, senhor. A CIDADE NO BRASIL 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 Minha mente está tão cheia E eu estou me transbordando Você pensa que eu sou doido Mas estou só te olhando Você pensa que eu sou doido Mas estou só te olhando Lá, 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 lá Eu sentei fugir Não queria me ajudar Eu quero lutar Começam com essa vada Eu sentei fugir Não queria me ajudar Eu quero lutar Começam com essa vada Começam com essa vada Começam com essa vada Começam! Começam com essa vada Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ela é dava virada E só gosta porque é bom Uma gata encantada Pra bruma de avalon Quando voa tá ligada Tanto é que não os tons Sai de chão doçada É só um pouco de escorpião Não sei não, não sei não, não sei não Ah, tá boa! Não sei não, não sei não, não sei não Não sei não, não sei não Chega a confusão Ela anda apaixonada Pelas noites do verão Uma curva de autoestrada Pra quem vem na contramão Seu amor são seus perigos Mas finge de fazer Não estou sendo tão antigo Acho que pode acontecer Não é não, não sei não, não sei não A boca tá sobra Sei não, não sei não, não sei não Olha o texto Sei não, não sei não, não sei não Chega a confusão Agora, enquanto eu conto aquela historinha Da dona que chegou tarde O Bruno faz aquele solinho Estou pegando a pialcina Voce estraga Que as suspirmas Dez da noite Siderela sobe no céu do alto Tá telefonema de saída por aí Senteando Mas surpresa Ouça e volta Chega no bar Chega o motor rock Não rolando Já nao pracisão De repente, meia-noite, uma pá de vampiro jogando com ela E ela lá, solando Pinto! Grito aí o que rasga no galão de cheque Enquanto vem chegando aquele refrão Não sei não, não sei não, não sei não A grana rolou! Não sei não, não sei não, não sei não Olha o cheque! Não sei não, não sei não, não sei não Cheira a confusão! Os torpedos começam a explodir na mesa Ela se levanta Passa com o ex-namorado de um lugar só em meu Ela também, cheia de desejo, cheia de exclamação Cruz da matina, ela diz latina total Começa a assistir a própria Gisele Verde E a galera lá, solando Se eu não sei, to be or not to be Se eu não sei, to be or not to be Se eu não sei, to be or not to be Quarta da matina, ela diz latina total Começa a namora soltando a montanha em frente ao palco Por isso no invente cantar pro bronte Tá me todo isso em cima E a galera, solando Cheira 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 confusão Cheira 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 confusão Cheira 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 confusão É com muito prazer que a gente tá chegando é o Epílago. O Epílago é muito bom. Ah, quase. Gostaram de novo. Muito obrigado. Você tá aí agitando, cantando com a gente. Essa energia aqui no trigo acha muito importante. Vai lá, mano. Muito bem aqui em cima. E vocês todos sejam felizes como a gente. Música é isso. É energia. Então vamos lá. Vai encerrar e acabar nesse meu prato. Sei não, sei não, sei não. Sei não, sei não, sei não. Sei não, sei não, sei não. Cheira a confusão. Sei não, sei não. Se eu não ser, chupi ou não chupi, se eu não ser, chupi ou não chupi, o que você vai ser? O que você vai ser?